Pode ir pra casa, tricolor! Pode vir! Eu fosse vocês, sair agora! Sai! Aqui, ó! Sai, tricolor! Vai pra casa! Vai pra casa! Vai passar bem agora, hein? Sai! Vai agora! Vai ficar sentado aí, ó! Olha só! Sentado, assistindo o Flamengo Você fecha! Eu sei, eu sei! Eu sei! Eu sei por que vocês estão aí! É porque no fundo do seu coração o seu coração é rubro-negro, filho! Você tem até o braço a torcer, mas é! É! Só que é antes! É antes rubro-negro! Então, sopa! Sopa, vai! Sopa! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! E ó! Aí, ó! Que vocês estão aí! Obrigado.